A porquinha mais adorada do mundo, mamãe ama ela, já volto, filha. Não uso, quase não uso, não gosto com ela, mas a filha tá naquela fase de que quer brincar o tempo todo, sabe? A gente até se prepara pras fraldas, pro cocô na nuca, pras noites em claro, porque todo mundo avisa, né? Durma enquanto pode, mas não tem uma viva alma que te diga, não brinque enquanto pode, fica aí paradinha, quilômetros de distância dos personagens, dos trenzinhos, das mini coisinhas, não joga nem pôquer mais. A Catarina tá na fase de que quer brincar comigo, da hora que ela acorda, a hora que ela vai dormir. E pior, dormindo também. Ontem de madrugada eu acordei com ela aos prantos, saí correndo, desesperada, esperando pelo pior. Quando eu entrei no quarto dela, ela parou imediatamente de chorar, secou as lágrimas, olhou pra mim e falou Mamãe, vamos brincar. Vamos, filha, vamos, vamos, vamos. Brinca de bela adormecida. Ela deita, isso, meu amor, bota as mãozinhas assim cruzadas. Catarina, brincadeira de fechar os olhos, senão não... Isso, quer dizer, fecha os olhos como se tivesse sido enfeitiçada. Tchau, 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 tchau.